Já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Vem aí na sua sala. Você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma casa lotérica. E pronto, é mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Esperando o que, hein? Ligue agora mesmo para R$ 3.429,90. R$ 3.429,90. E adquira o seu equipamento por 12 vezes de R$ 49,90. Que o espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente, sempre. Amaral, é contigo. Muito obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 35 minutos. A partir de agora nós vamos entender um caso inusitado. Daqui a pouco a gente comenta essa reação que terminou com um flanelinha ferido a tiro nas nádegas. Uma situação que foi registrada na zona centro-sul de Manaus pela equipe do programa Agora. Solta aí, diretor. A vítima foi este homem. Ele foi atingido por um tiro e depois socorrido pela ambulância do SAMU. Tem uma câmera do CIOP. O CIOP viu, sabe quem foi, mano. Bora ver aí, ó. Qual que vai ser, mano. A câmera do CIOP fica na esquina deste semáforo entre as avenidas André Araújo e a antiga Paraíba. Local onde a tentativa de homicídio aconteceu. Segundo testemunhas, a vítima foi limpar o para-brisa de um carro. Mas o condutor do veículo não queria o serviço. Logo após, houve uma discussão. Foi quando o motorista sacou uma arma e disparou um tiro. O disparo atingiu as nádegas do homem. Segundo este rapaz que trabalha próximo ao local, a vítima é acostumada a arrumar confusão na área. O goleiro de Itabebo, ele vem aqui no lanche, vem bagunçar com os clientes. Já queria agredir o meu patrão aí, tentou me agredir já. Já agredi o outro senhor aqui do sinal. Ele vem bagunçar aqui, cara. Ele vai limpar o vidro dos caras aí no sinal, vai batendo o vidro dos caras. Aí fica batendo os caras no sinal. E ele bagunça, cara, aqui. Usa droga aqui na frente, ele bebe e fica doido mesmo. Só a situação complicada. Olha só a situação complicada. Nós vamos comentar esse caso? Tem câmeras do CIOP, é claro que isso precisa ser apurado. Precisa ter um inquérito policial para saber quem foi o responsável pelo disparo. Se essa pessoa agiu em legítima defesa no momento da confusão, mais uma coisa. É latente e a gente não pode deixar que ela passe. Desapercebida. E diz respeito à postura do Flanelinha, à postura desses trabalhadores que estão ali nos sinais, que muitas vezes não respeitam a decisão do motorista de não querer o serviço de limpeza do para-brisas. Faz sentido. Observe bem. Faz sentido. O carro tem limpador de para-brisas, tem lá o esguichador de água que ajuda naquela limpeza. E boa parte das vezes o Flanelinha lá vem com aquele rodo, com aquela esponja, às vezes cheia de areia, às vezes com um arame, a amostra. Isso acaba causando algum tipo de prejuízo ao motorista, que tem razão em escolher se quer ou se não quer. Tem motorista que abre mão do serviço e às vezes contribui ali com aquela pessoa que está no sinal. Tem motorista que não quer o serviço e também não quer contribuir, assim como tem aquele que gosta de ter o carro ali limpo pelo Flanelinha e não tem problema nenhum. O que precisa acontecer é que haja uma relação de respeito. Não quer? Beleza. Fica lá. Eu vou continuar aqui para quem quer. A questão é a seguinte. É que neste caso aqui, esse Flanelinha que aparece, segundo informações coletadas pela nossa equipe, ele gosta de uma confusão. Se o motorista buzinar, fizer o sinal de negativo, dizendo que não quer, que limpe o parabriso, ele vai lá, ele bate na porta, ele chuta o carro, ele não quer saber de nada, ele fica furioso. Só que dessa vez ele se deu mal, porque aí o camarada baixou o vidro, discutiu com ele, quando ele se virou, atirou. E aí surgem outras demandas. De onde veio essa arma? Quem era que estava no veículo? Tudo isso é necessário para responder aqui algumas indagações. Mas a principal, na minha opinião, é essa. É o respeito. É respeitar a opinião do motorista. Se o motorista não quer, meu amigo, abre a mão, caminhe, vá lá, procure um que queira. Eu acho que se mantiver essa relação de respeito, a gente acaba resolvendo uma série de problemas registrados todos os dias no trânsito de Manaus, em conflito com essas pessoas que oferecem esse tipo de serviço nos sinais e os motoristas que muitas vezes não querem e se sentem irritados em serem coagidos muitas vezes a receber esse tipo de serviço. Márcia Lasmar? Exatamente isso, Amaral. Eu acho que essa é a palavra. É uma coação, é uma ameaça. Tanto que a gente, quando está querendo, às vezes, andar com o vidro abaixado ali, quando a gente vê as pessoas... Eu vou falar por mim, né? Eu não vou generalizar, não, mas por mim. Eu acho extremamente invasivo. Eu acho que o cabra chegar com o vidrinho dele lá de detergente, sair jogando no vidro do meu carro sem que eu queira o serviço, é extremamente invasivo. E tem outra questão também. Infelizmente, tem pessoas que não atribuem aos outros e que não responsabilizam aos outros as consequências da sua vida e as consequências dos seus atos. A gente sabe, e isso é que a gente sabe que a sociedade tem vários problemas, que tem pessoas que têm aí muitas coisas boas acontecendo na vida e tem pessoas que escolhem caminhos ruins. E aí escolhe coisas ruins, chega numa situação como essa, fica chateado porque o cara está no carro, porque trabalhou, porque acorda cedo, quer chutar, e aí acontece isso, entendeu, Amaral? Esse é que é o problema. São 11h40, vamos aproveitar o tempo, Marcelo Asmaia, atender um telespectador que se diz vítima desse flanelinha que aparece aqui no vídeo. O telespectador está à linha do programa da comunidade. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Obrigado. Alô, bom dia! Alô! Vamos melhorar aqui a ligação, diretor, para que eu consiga falar com esse telespectador que se diz vítima desse mesmo flanelinha e diz que esse flanelinha age... Oi! Oi, estou te ouvindo bem aqui. Qual que é o seu nome? Richa! Christian! Richa! Richa! Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual é o seu bairro, Richa? Petrópolis. Eu moro em Petrópolis. Você já teve uma experiência negativa com esse mesmo flanelinha? É isso? Relate para a gente. Justamente. Esse rapaz aí, ele tentou limpar o para-visa do meu carro e eu não aceitei. Ele começou a xingar minha esposa. Inclusive, até me estressei com ele. Ele é meu para frente, esse rapaz dele. Muito bem. Está vendo aí? É o relato. Obrigado pela ligação. Obrigado. Ok, obrigado. Richard, é importante... Desculpa, Maratel, interromper aí. Mas, Richard, é importante nesse momento aqui, já que houve essa agressão aí, provavelmente, como bem eu disse aí, as câmeras do CIOPES aí vão acabar identificando o veículo, que pessoas como você, que tenha coragem de ligar, que se desloquem também ao Distrito Integrado de Polícia, viu, Maratel? Porque é importante prestar queixa, porque vai servir como testemunha, já que agora ele está assim, olha, chorando, com peninha, se fazendo de vítima, mas ele não é vítima das circunstâncias, nem do mundo, nem das ações dele. Ele é o autor de várias ações agressivas como a que você passou, viu, Richard? Já desligou. Esse rapaz, ele não é santo, não. Eu li, é meio complicado ele. Tá certo. Obrigado pela ligação. São 11h42, caso de um flanelinha ferido à bala, depois de se meter em uma confusão com o motorista, que se negou a receber o serviço de limpeza do parabrisa. É interessante que a gente começou a falar sobre o assunto, Marcia Lasmar, e logo liga uma outra pessoa que reclama da mesma figura, né, do mesmo flanelinha que causa ali constrangimento no sinal. E, Mara, olha só, se ele faz isso com o homem, e faz isso com a esposa de uma pessoa que está acompanhada do homem, imagine só uma mulher sozinha ali, que normalmente tem um pouquinho mais de fragilidade, ele é abusado. O rapaz lá da lanchonete, que trabalha lá perto, já também conversou com o nosso repórter, com o Fred Rocha, disse que ele é atrevido. Então, quer dizer, ele não é vítima. Talvez a pessoa que tenha atirado se sentiu ameaçada e agiu realmente em legítima defesa. É por isso que é muito importante que nessas horas as pessoas que foram ofendidas por esse cidadão aqui se pronunciem e contem a história que passou, porque se ele é atrevido, e de repente você teve como se defender, ótimo, mas tem gente que não tem como se defender. E aí tem que engolir em seco o atrevimento da pessoa e chegar em casa com o rabinho entre as pernas. Então é um absurdo que a gente tenha que dizer um não e em retorno a esse não, que a gente está negando o serviço e negando que alguma coisa seja feita no nosso veículo, a gente receba agressividade, receba agressão. Eu vou falar uma coisa francamente, Amaral, a gente estava conversando, que a gente sempre discute aqui tudo que a gente vai colocar aqui no programa, eu acho um absurdo o caboclo chegar e esfregar um detergente no meu vidro sem eu querer. É a mesma coisa que eu estar andando na rua, vem um cara e corta o meu cabelo, ah, eu te fiz um serviço, você vai ter que me pagar. Não vou ter que pagar coisa nenhuma e nem queria que você me fizesse o serviço. Então é importante isso. E principalmente, se tem alguém aí assistindo a gente que está de repente nessa situação e é agressivo, deixa eu dizer uma coisa, ninguém tem culpa das escolhas de ninguém. Existe universidade pública estadual, existe universidade pública federal, existe uma série de cursos que são aí fornecidos pelo Estado, pelo governo federal, e você precisa fazer escolhas boas. Agora ficar agressivo, brigar com o mundo, brigar com as pessoas, porque infelizmente a vida não lhe deu os resultados bons aos atos ruins que você fez, aí não adianta. Começa a mudar de vida e fazer coisas boas para poder ter coisas boas de volta. Amaral. Eu queria só concluir falando, é claro, da parte boa de todos esses profissionais que trabalham, que eu considero profissionais sim, e que trabalham dioturnamente nos sinais aqui da capital e que respeitam as pessoas que eles têm ali do outro lado como clientes. E existe também essa relação e graças a Deus que ela faz parte da maioria. Eu falo também por experiência que já parei inúmeras vezes no sinal, com o vidro baixo, como gosto de andar com o meu carro, e ali a gente tem uma boa relação com as pessoas que estão vendendo. É aquele cidadão que chega com aquele abacaxi, e aí, meu patrão, o senhor vai querer o abacaxi? Eu digo, rapaz, hoje eu não vou levar, não, mas fica para a próxima. E por aí vai, existe o respeito. Esse respeito é fundamental. Respeitar o espaço é fundamental. E essas pessoas também são dignas de respeito porque estão ali trabalhando sobre sol, chuva, intenso, sobre os elementos, e que têm suas famílias para sustentar. E aqueles que respeitam, quem está do outro lado do motorista, também merece ser respeitado. Márcia Lasmar. Eu gostaria de aproveitar, Maró, para também mandar um abraço, porque tem muita gente ali, principalmente daquele sinalzinho ali da Pará, junto já com a... João Valério. Da João Valério, junto com a Constantino. Olha, o pessoal realmente assim, tem uma moça lá que me vendendo banana frita, tentando me vender a banana frita dela, ela nunca compra banana, mas já comprei antes, inclusive, Amaral, tinha um rapazinho que vendia, eu tive um dia, olha, eu queria muito essa banana, mas eu estou sem um centavo aqui. Fique para a senhora e depois a senhora me paga. E tu ficou, né? Fiquei. Mas está vendo? Mas eu voltei e paguei depois a banana dele. Então tem gente que é assim simpática. Como é, Márcia Lasmar? Eu voltei e paguei a banana, Amaral. Olha, eu vou abrir aqui um inquérito para apurar esse negócio. Eu paguei, eu paguei a banana, porque a gente tem que manter a credibilidade e a confiança. Você não fale nada. Você fique calado, hein? Não venha com graça, não. Mas enfim, um beijo para todo mundo sim. Tem pessoas ali da Saldanha Marinho que eu sempre lidei, passei a vida inteira lidando, Batatinha, o Michael Jackson, todo mundo. Está piscando o relógio. Eita, é o diretor que já está agoniado. E que são pessoas maravilhosas. Basta ser feliz, alegre e não ficar achando que a gente é culpado por nada, Amaral. Bem, está certo, Márcia Lasmar. Muito bem. São 11 horas e 46 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Ontem, um homem identificado como Abraão Gonçalves, de 25 anos, sofreu uma tentativa de homicídio lá no conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Abraão foi alvejado com cinco tiros dentro de casa. Ele seria irmão de um traficante que estava invadindo a suposta área de rivais. Olha, é interessante a gente falar ainda que como não acharam os traficantes, o crime deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. É uma tentativa de homicídio, Márcia Lasmar. E eu fico me perguntando, caramba, a pessoa levou cinco tiros e continua viva. Pois é, dos cinco tiros, só três pegaram. Foi de raspão, os três tiros foram de raspão aí. E o Abraão foi socorrido, ele já recebeu atendimento aí, foi socorrido por uma ambulância, encaminhado para o João Lúcio. E duas horas depois foi liberado. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, Amaral. Agora, vamos falar uma coisa séria, né? Não é de hoje que a equipe do programa da comunidade recebe denúncia de tráfico de drogas no Viver Melhor, desde que o conjunto foi inaugurado e que as famílias começaram a se instalar ali. É importante que haja um trabalho de repressão, mas principalmente de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que não permita que o Viver Melhor se transforme em uma área vermelha e que as famílias, boa parte delas, que acabam ali morando, não se sintam reféns do tráfico instalado no Viver Melhor. Isso precisa ser combatido o mais rápido possível. O que sabe o que está acontecendo? Está crescendo, está aumentando. Quem está me assistindo no Viver Melhor sabe muito bem do que eu estou falando aqui, da expansão do tráfico de drogas e da inatividade da polícia em reprimir esse crime ali no Viver Melhor. Está vendo só como está aumentando? Uma prova de que aumenta está aqui. Uma tentativa de homicídio, porque este homem aqui é suspeito de ser irmão de um traficante e esse traficante teria invadido o território de outro. Observe, está começando a matar gente no Viver Melhor por conta da briga de território de tráfico. Está na hora de agir a polícia por meio da inteligência e tirar de circulação esses traficantes que transformam em terror a vida tranquila do Viver Melhor. 11h49, você que está em casa, obrigado pela sua audiência e participação no programa agora. Vem aí, Marcia Lasmar. Dica para você na tela. Sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso estamos aqui, para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Divicon Pharma, ômega 3. Não aceite outro. 11 horas e 50 minutos. Já depois do intervalo tem mais informações e denúncias direto da comunidade. De onde fala Tatiana Sobreira ao vivo. É isso mesmo Amaral. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui diretamente do Monte Sião e também na divisa do bairro Valparaíso. Como é que estão vivendo as famílias com descaso social. As crianças para terem acesso também à escola que o ano letivo já está iniciando tem dificuldade. Os moradores à noite para trafegarem aqui nesse local sofrem com a segurança. Daqui a pouco, não saia da tela, o programa agora ainda continua com a gente. A gente volta já.